Minutos de Esperança, com o pastor Elias Breia. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 124 é um cântico de romagem. Ele faz parte daquele grupo de Salmos que era cantado pelos peregrinos quando estavam a caminho de Jerusalém para a celebração das grandes festas anuais. Ele começa com uma interessante declaração. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor. E aí o salmista começa a descrever diferentes situações em que Deus livrou o seu povo em momentos bem difíceis e complicados. Porém, o mais importante desse salmo é o que ele diz a respeito do socorro que temos no nome do Senhor Deus, aquele que criou o céu e a terra. Ele diz, O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O que ele está nos afirmando é que quando clamamos pelo nome do Senhor, há poder nesse nome para nos libertar das nossas aflições e das nossas tribulações. No Salmo 20, verso 7, Davi também reforça o poder que há no nome do Senhor. Ele diz, Você sabe o que está por trás de um nome na Bíblia? Na Bíblia, os nomes estão frequentemente associados ao caráter de uma pessoa. Por isso, quando o salmista diz que há poder em um nome do Senhor, Ele está dizendo que em Deus há poder suficiente para resolver todas as situações, por mais difíceis, por mais complicadas que elas sejam. Quando o salmista diz que há poder em um nome do Senhor, Ele está dizendo que o grande Eu Sou é um Deus eterno, é um Deus forte, provedor, um Deus que tudo vê, um Deus que concede paz, um Deus que recompensa e que destruirá completamente o mal. É por tudo isso que o salmista nos desafia a buscarmos o nosso socorro em um nome do Senhor. Há uma declaração muito interessante de Ellen White, que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 209. Ali ela escreve, Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer apuro, para fortalecernos a esperança e certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Essa é uma declaração poderosa. É extraordinário saber que Ele provê assistência para todas as emergências e que não precisamos enfrentar nossas batalhas com os nossos recursos próprios. Isso nos deixa tranquilos, nos deixa serenos e confiantes no poder que há no nome do Senhor. Eu não sei onde você tem buscado socorro. Eu não sei onde você tem buscado forças para prosseguir. Mas uma coisa eu sei. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se você quer hoje buscar esse socorro no Senhor, fecha os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és o nosso grande Eu Sou. Tu és o Deus eterno, o Deus forte, o Deus todopoderoso, o Deus vitorioso nas grandes batalhas, o Deus que tem poder nas mãos e poder suficiente para resolver todos os problemas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós, humildemente, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa insignificância, queremos buscar no nome do nosso Deus o poder que precisamos para esse dia. Sabemos que teremos desafios. Alguns desafios já estamos enfrentando em nossa vida e outros ainda enfrentaremos. São desafios emocionais, desafios familiares, desafios profissionais, financeiros. Tantos desafios, Pai, que tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sono, nos deixam, Pai, preocupados. Então, Pai, dá-nos a certeza de que o Senhor vai agir em nosso favor, de que através do Teu poderoso nome as batalhas que temos hoje serão vencidas e nós as enfrentaremos com mais segurança, com mais confiança e passaremos por elas, Pai, com a certeza de que não estamos sozinhos. Então, Senhor, tome a nossa vida mais uma vez. Oramos através do poder que há no nome do nosso Deus. Que esse nome, Pai, seja suficiente para nos abençoar e para nos conduzir em segurança em mais um dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você hoje. Que você busque o poder que há no nome de Deus e que busque esse Deus em todos os momentos. Ele jamais vai abandonar você. Acredito que você foi abençoado hoje. Então, compartilhe essa bênção. deixe abaixo aí os seus pedidos. E nós queremos continuar mais um dia juntos em oração, nessa corrente de fé, nessa corrente de esperança. Um grande abraço. Nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E aí E aí